Resident Evil 5 Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo e estamos de volta aqui com Resident Evil 5 E no episódio... Ok, não, aqui cara Bom, eu perdi? Não, não perdi, então vamos lá Continuar, né? Aqui, ó, no navio, tá bom? Então o episódio é esse aqui, ó Eu vou selecionar aqui, pra estar mostrando pra vocês os três emblemas BSA, ok? Então vamos lá O Chris Yes Eu vou estar selecionando aqui as minhas coisas As minhas coisas As minhas armas Vou pegar uma granada aqui, porque o emblema BSA necessita ser de uma granada Tá bom? Então... Bom... Vou pegar 20 granadas aqui, então, de mão Pra Sheva eu vou levar isso, ó Pronto Bora lá Aqui eu vou estar mostrando onde fica os três últimos emblemas BSA, ok, pessoal? Eu espero que gostem aí E eu vou fazer um vídeo depois em especial como eu estou gravando esse áudio das gameplays aqui E vocês vão ficar impressionados com o tipo de coisa que eu estou fazendo Beleza? Obrigado, Sheva Obrigado, Sheva Obrigado 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 Não Usar um navio como esse vai dar a sua posição também Aqui eu vou ter bitcoins Não, minto Ele tem munição, cara Eu não quero munição Sai, Sheva Claro Vou fazer ranking S aqui também Olha lá Que maravilha Opa Oba Opa Alelua Vai Vamos Poupa Mermel De onde estão saindo esses cara Brotaram do chão, né? Volve Enfim Não Poupa Os caras brotaram do chão, maluco Não tem problema Eu vou mostrar aqui agora Deixa eu ver se o emblema BSA está aqui Ai, que burro Eu acho que está aqui o emblema BSA, maluco Deixa eu estar olhando Se dá para pegar ele daqui Deixa eu ver se eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se eu ver Deixa eu ver se eu ver Emblema BSA logo ali É meio difícil de acertar ele Porque a arma não fica balanceada Então Olha Acertei E lá em cima também tem o Magine Deixa eu ver se tem outro Até claro que tem, né cara Então eu vou derrubar ele também Pronto Já peguei o primeiro emblema BSA desse chapter aqui Tá galera Então vamos lá Opa Pegar aqui uma ervinha que eu estou precisando Pra Cheva pegar Ah, era para usar agora Nessa vaca Ah, puta que pariu hein Ah, puta que pariu hein Era para ter uma joia ali, tá? Ah, tem sim Ah, tem sim Puta merda Obrigada 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 Aqui nos fundos, ali ó Tem uma joia Tem aqui, tem um Aqui tem uma coisa que a gente vai pegar depois, tá bom? Aqui não dá para subir agora Claro, obviamente Mas eu vou estar mostrando como passar para esse lado ali Tá ok Ah, puta que pariu Ah, puta que pariu Boa Cheva Ali dentro tá outro emblema BSA, ok pessoal? Aqui temos um cartão Aqui temos um cartão, tá? Crane card Aqui ó, tem um emblema BSA Deixa eu ver Deixa eu ver se é aqui mesmo Não, não é Que mancada, mano Era para estar ali, cara Ah, tá lá O segundo emblema BSA tá ali, ó Tá bom? É... Deixa eu ver O problema é... O problema é... Não, não tem problema É só atirar ali Aí eu vou usar um cartão aqui Já matei os caras aqui, mano Já matei os caras aqui, mano Não sei por que que eu tô com esse desespero Com essa... Com esse medinho à toa, entendeu? O segundo emblema BSA O segundo emblema BSA Eu já peguei O Né? A chave consegue se virar ali, tá ligado? Ainda mais ela com uma... Uma... Lighting Hulk Poxa, não morreu? Poxa, não morreu? Eu acho que é só Pronto Agora vamos descer Vamos lá ajudar a Sheva, claro Eu não vou acontecer sem você, vamos lá! Vai aparecer aqui, se eu não me engano, 3 Charles e Henrique Pedia. Opa, aqui ó, tem uma joia, tá? A Sheva... A Sheva conseguiu liberar pra nós. Aqui ó, mais joias. E aí, vamos lá! Cada Charles e Henrique desse que você matar, vai ficar uma joia para trás, ok? É... Deixa eu passar para o outro lado ali. Tem um mapa de coisa que eu quero estar pegando aqui ainda. Deixa eu ajudar a Sheva aqui. Eita. Essa idiota também não atira? Se ela atirar, facilita, né? Vou estar mostrando para vocês aqui onde as outras joias que você pode estar pegando aqui. Deixa eu ver se eu me lembro onde ela fica. Ah, tá. Lá atrás. Aqui uma. Outra. E mais uma do Charles Henrique. Charles. Vamos lá, então. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Bom, aqui eu já, aqui eu estava. Vou lá pegar. Tem que pegar aquela lá, ó. Vou mostrar para você como que você vai fazer para estar indo lá pegar ela, beleza? Boleza. Ó, eu pulando à toa. Poderia ter muito bem ido por ali por baixo mesmo. E eu pulei à toa, cara. Nem precisava ter pulado, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Nossa, me perdi. Espera aí, é só fazer isso aqui? Que eu passo para o outro lado, cara. Mas que bosta, hein? Chega a sua arregaçada. Não era para você fazer isso. Ah, larga essa merda para lá. Ou não, né, cara? A joia está aqui. Eu tenho que achar, tenho que lembrar como que eu faço. Não é joia, cara. É tipo... Deixa eu ver aqui. Eu tenho que subir. Eu tenho que subir aqui, ó. Eu tenho que subir aqui, maluco. Eu tenho que subir aqui, ó. Vamos lá. E tem mais. Tem uns cachorros aqui, hein, maluco? Ah, deixa eu ver. Ali não sobe. Ok, vambora. Eu acho que já estou demorando até demais aqui, tá ligado? Vamos lá. Nossa, ruim de mira. Vamos lá pegar outra joia. Ai, droga. Ajuda-me aqui. Ajuda-me aqui. Ajuda-me aqui. Obrigado. Outra joia aqui, ó. Bora ficar rico de novo. Hahaha. Sim, cara. Era para eu ter passado aqui rápido. Eu sei, tá? Só que... Eu fui pegando os itens para estar mostrando para vocês aí, né? E vamos pegar agora o último emblema. B-S-A-A. Ok. E aqui fica uma... Eu não lembro o nome da arma. Ela lembra uma escopeta. Muito boa, por sinal, né? Não, não é aqui. Não, não é aqui. Eu tenho feito algo para realmente pôr ele. Aqui, ó. A arma é essa aqui, ó. Eu vou pegar ela. Talvez. Ok. Não vai resolver muita coisa. Eu vou ter pego ela. Mas... Fazer o que, né? Patience. Eu fiz um corte ali para não ter spoiler. E o último emblema B-S-A, galera, é esse aqui, ó. Tá? Depois que você chega aqui nessa sala aqui que você encontra a Excela, O último emblema B-S-A-A é esse aqui, ó. Tá bom? O último emblema B-S-A do game Resident Evil. Ok? Eu sei de qual, então pra mim tá de boas. Vamos passar o Shatter. Ok. É... Eu tô sendo mais cauteloso aqui porque eu quero passar rápido. Ok. Pronto. Já soou o alarme, então já era. Ok. 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 Bora. Ok. 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 O que ele está atirando em mim? Achei Sai daí, Sheva Vamos lá, Sheva Você, Granma Ok Puta merda, cara Vamos lá Vamos lá Quase que eu morri ali de frente para ele Isso é louco, mano Vamos enfrentar aqui agora um cara tanto quanto nojento de se matar, tá ligado? Mas olha como eu tenho medo dele O primeiro cartão aqui para passar lá do... Eu acho que tem mais dois... Mas não, o outro cartão está do outro lado aqui Tá E eu vou estar mostrando depois as roupas que o Chris tem Beleza Vamos passar desse chapter rápido aqui Que ele já... Fizer muita merda por hoje Rocket launcher Eu estou vivendo um verdadeiro inferno aqui, mano. Opa. Mais joias. Eu jurava que fosse vir umas aranhinhas aqui, etc e tal. Ó, mais joias. Muitas joias, cara. Pô, a Sheva também está de sacanagem, né? Ela está catando tudo, maluco. O que é isso aqui? Essa arma aqui é muito boa. Muito boa mesmo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve aí e dá um like para ajudar na divulgação. E compartilhe com os amigos se possível, porque esse ano de 2016 vai sair Resident Evil 5 para PS4, cara. Remastered. E aí E aí E aí Obrigado.